Tinha arana, morre o amor Jesus, dia em paz Chino jose, jiripasse Chino jose, jiripasse Chame aí, tua nome é Jesus Tinha arana, morre o amor Jesus, dia em paz Chino jose, jiripasse 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 Chino jose, 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 jose Chino jose, 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 jose Chino jose, 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 jose Chino jose, 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 jose I am ready for this woman We are the We are the We are the We are the A CIDADE NO BRASIL Obrigado.